Olá pessoal, vamos a mais um desvio da norma e evitar escrever também na sua redação, porque sua redação tem que estar polida, com norma culta adequada, a norma, desculpe, com a norma adequada. Então você tem que exatamente escrever de forma correta. E mais um desvio é o que? Você fala que em todo momento, em toda frase, a todo minuto, porque o que ele tem várias funções na língua portuguesa. Ele pode ser substantivo, pode ser pronome, pode ser divérbio, conjunção integrante, quer dizer, você tem várias funções, por isso que você usa esse recurso. Mas no seu concurso, os examinadores estão atentos a esses cortes. Então veja, existem muitos Qs, eles serão cortados. E a sua nota também. Então vamos analisar e verificar como podemos substituir, quais são os recursos para substituir vários Qs em uma redação, ok? Bom, o queísmo é o uso exagerado de Qs em um texto. Por isso é um vício de linguagem muito corriqueiro, não percebido no momento da grafia, e sim na fala. A palavra Q possui várias funções em uma frase e desempenha normalmente o valor de substantivo, pronome, conjunção, advérbio, interjeição, preposição e pode ainda indicar realce. Daí a dificuldade em ser evitado. Mas muita atenção, pois existem meios para substituir. Então vamos verificar os meios de substituição dos Qs. Vamos lá. Bom, então nós vamos no primeiro caso. Omitir a palavra Q por um sinal de pontuação. Então vamos ver o exemplo. Aprendi que tudo é bom. Pronto. Você vai ter que tirar o Q e vamos colocar a pontuação. Então você vai substituir para aprendi, tudo é bom. Vocês viram? Então quer dizer, é um recurso que dá para você tirar utilizando a própria pontuação, na frase, na entonação, você já tem um recurso aí instalado. Você não vai precisar de usar o Q na sua escrita, tá? Outra forma. Usar apenas um participio no lugar de Q mais verbo no participio. Então vamos ver o Q mais verbo no participio. Exemplo. Os resultados que foram publicados não são verdadeiros. Veja, quando eu falo foram publicados, nós estamos lidando com o verbo no participio, não é isso? Você tem verbo ser publicado no participio e o Q está acompanhando. Vamos mudar, vamos evitar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um verbo só no participio no lugar da locução da expressão. Então veja, os resultados publicados não são verdadeiros. Você substituiu publicados por Q foram publicados. Viram? Melhorou, né? Vamos a mais um recurso, mais uma troca? Gerúndio diante da construção Q mais verbo. Então veja, fez um comentário que criticava os membros da loja. Então eu tenho o Q mais criticava. Vamos transferir para fez um comentário criticando os membros da loja. Então você substituiu a expressão Q mais verbo pelo gerúndio, um verbo só no gerúndio, ok? E eliminou o Q. Vamos mais a dois recursos? Se nós tivermos aí adjetivo em vez de, ó, Q iniciando oração. Então veja, escrevia textos que comoviam. Quando eu falo que comoviam, esse Q já introduziu uma nova oração pelo verbo comover, quer dizer, iniciou uma nova oração. Então eu posso trocar por um adjetivo, né, aquele verbo, troco por um adjetivo correspondente e o Q vai ser substituído então. Então veja, escrevia textos comoventes. Olha como ficou melhor. Ficou até mais claro, preciso, conciso, ok? E substantivo, quando apresentar Q mais verbo. Então você viu o recurso agora anterior, né? E agora também, ó, com mais uma situação que apresenta o Q mais o verbo. Então você vai trocar agora por substantivo. Então o autor que escreveu o livro será homenageado. Então você tem Q escreveu, Q mais o verbo. Vamos substituir para o autor, escritor do livro. Olha lá, você colocou escritor, substantivo, substituiu o Q mais o verbo. Então repetindo, o autor, escritor do livro, será homenageado. Viram que bacana, é um recurso, né, interessante para que nós possamos aí reduzir essa quantidade de Q existentes nos textos, ok, pessoal? Agora vale um lembrete aí para vocês. Então, no caso do Q que nós vimos, você pode tranquilamente substituir, você tem recurso, né, para isso. Não vai poluir seu texto, não vai ficar repetido, né, repetitivo, inclusive. O examinador vai ler e com certeza você vai tirar uma boa nota, ok, pessoal? Então vale aí a pena lembrar mais um recurso aí para evitar, né, o vício de linguagem.